Eu sei Minha força é imperfeita, eu bem sei No poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer Sigo a luz No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender As razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz o seu poder Eu sei Minha força por si só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita, eu bem sei No poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer Sigo a luz No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender Há razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz o seu poder Sim a luz O mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender Há razões que só a fé pode entender Sigo a luz O mistério nos ensina mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz do seu poder Minha força tem raiz Raiz No seu poder